Pessoal, bom dia. Esse acidente ocorreu hoje pela manhã, nas proximidades da Barrinha. Então, a vítima vinha só, tá aí o documento dela, nós conseguimos um contato do tio dela do Rio de Janeiro, um telefone que vem nos documentos. E até o presente momento, ninguém conseguiu identificar aqui no Ceará os parentes dela. Parece que são de Nova Russas. Então, se alguém puder, do grupo, tinha um contato de Nova Russas, repasse pra lá. A situação dela é assim, ela ficou presa nas ferragens, nós conseguimos tirá-la do carro lá, com muito trabalho, muito sacrifício. E só corremos para o hospital local, aqui de Ipu. E o Ipu já enviou ela pra Sobral. Muitas fraturas, quebrou o braço, a perna, corte muito profundo na cabeça. Mas, estava ainda consciente. Eu acredito que ela vai escapar dessa situação. Então, eu queria só que alguém tinha um contato de Nova Russas, repassar essa identidade dela. para os familiares virem aqui no local do acidente, que é a próxima barrinha, até mesmo pra pegar, né, pertence e assumir o carro, tirar o carro do meio da via, né, através de um reboque. E também acompanhar a paciente aqui, que ela foi... que ela foi...